Fui furado, furou espontâneamente, sozinho. Na hora da limpeza, pode ocorrer? Na hora da limpeza? Não. Quer falar isso para você? Já. Então vamos lá então. Vamos lá, vamos responder a sua pergunta. Vamos lá. O meu balão está cheio. Está dentro do meu estômago. Eu vou limpar o quê? A minha área aqui por fora. Como que eu vou conseguir furar esse balão lá dentro? Eu falei. Distribuir o pulo é muito fácil. É que os estagiários... Não se sintam culpados com o grano.